Boa noite! Vamos orar o Salmo 23. Deus abençoe e guarde a sua vida. O Salmo 23 é um Salmo poderoso. Quando oramos com muita fé, ele tem o poder de trazer prosperidade para a nossa vida. Ele tem o poder de abençoar a nossa vida financeira. Essa oração do Salmo 23 foi escrita por Davi, inspirada por Deus. E ela é uma oração que deve fazer parte da nossa vida, parte de nós, para que o Senhor possa operar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa e através das nossas mãos. Eu quero orar esse Salmo com você. Se você quiser, você já pode deixar aqui no comentário. Qual é o motivo da sua oração? Qual é o seu propósito? O que você precisa? Deixa aqui embaixo nos comentários já, porque eu vou orar pelo seu propósito. Cada vez que você você quiser ouvir essa oração, é importante que você entre nesse canal para ouvir e orar essa oração do Salmo 23. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, vai te prosperar e vai trazer abundância e fartura para os seus dias. Eu só preciso que você ore comigo com fé, porque é através da fé que Deus vai nos abençoar. Se você não me conhece, sou a pastora Daniele, sirvo a Deus na igreja cristã, rios de amor. E eu quero ser mulher de Deus na sua vida, boca de Deus, profetiza do Senhor. Vamos orar? Salmo 23, prepare agora o seu coração. Repita comigo as palavras ou mentalmente para que esse conteúdo faça parte da sua vida. Vamos orar agora o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sim, meu Deus, o Senhor é o nosso pastor. Supre todas as nossas necessidades. Realiza o desejo do nosso coração. Nos guia em um lugar de paz e tranquilidade. Nos dê força, saúde para continuar. Não nos deixe errar, não nos deixe, Senhor, inutilmente colocar força no que é errado, mas nos ajude a ir pelo caminho certo. Nos momentos difíceis, esteja conosco. Nos momentos mais difíceis, nos ampare. Senhor, nos leve a lugar largo. Amplie a nossa visão. Abre a nossa mente. Nos coloque diante daquilo que é a tua vontade. Nos leve, Senhor, a lugares com abundância. Nos coloque em situações. Nos coloque na oportunidade. Nos coloque no caminho, tudo conforme é a tua vontade. E que a nossa mesa, Senhor, seja farta, próspera. Que tenha de tudo, do excelente e do melhor. Mas que não falte o olho sobre a nossa cabeça, o teu poder, a tua direção, para que, na nossa vida, tudo seja transbordante, como é o Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada pela tua misericórdia sobre nós. Obrigada, meu Deus, por não esquecer dos teus pequenos. Que as bênçãos nos alcancem todos os dias. Porque nós ouvimos a tua voz. Que sejamos bendito ao entrar em qualquer lugar. E bendito também ao sair. Que se tem alguma amarração. Algo para dar errado, atrapalhação. Senhor, que caia por terra. Que o diabo fuja de nós. Do nosso caminho em teu nome. Que a bênção esteja contigo na tua casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua mão. Que aonde você colocar a planta dos teus pés. Que Deus te abençoe. Que você seja guardado em todo o tempo. Que o Senhor abra o seu bom tesouro. E tire boas coisas para abençoar toda a obra da sua mão. Que você tenha sempre para emprestar e para dar. E que você nunca tome emprestado. Que você seja chamado por cabeça em liderança. E não por baixo. E não como cauda. Mas que você esteja em cima. Que o poder de Deus esteja sobre você. E que você domine sobre nações. Eu abençoo a tua vida. Eu determino a tua vitória. Em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você gostou. Deixe o seu gostei. Todas as vezes que você faz isso. Você está avisando o Youtube. Que aquilo que você está recebendo. É algo bom. E que ele pode enviar para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito. No canal. Aí embaixo. Tem a palavra em vermelho. Inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse. Para você fazer parte. Dessa grande família de oração. Então, deixa seu like e se inscreva Eu quero abençoar agora a tua vida Como mulher de Deus escolhida para o altar Eu quero determinar sobre a tua vida a bênção do Senhor Debaixo dessa oração, do Salmo 23 A prosperidade do Senhor venha sobre você A bênção venha sobre você A unção da prosperidade A bênção da fartura A bênção dos pastos verdejantes A bênção do cálice transbordante Esteja sobre você e as tuas mãos Em nome de Jesus Abençoe alguém agora com essa oração Compartilhe Compartilhar no zap com os amigos e familiares Eu tenho certeza que eles vão te agradecer Quero te convidar todos os dias para orar comigo O Salmo 23 Agora eu vou fazer um pedido especial Que eu sei que vai abençoar a tua vida Siga-me no meu Instagram Pradaniele__santiago Tem muita coisa lá Que vai abençoar a tua vida Entra lá e escreva Estou orando com a pastora Salmo 23 Amém? Deus te abençoe ricamente Abundantemente Em nome de Jesus Deixemos Amém Amém Orado